E aí, caralho, galera, tamo em um fucking vlog, e qual foi, viado? Vocês devem tá perguntando agora, poxa, Arke, tu melhorou? Eu melhorei, viado, se eu melhorei, viado, caralho, viado, a gripe veio, eu olhei pra ela e ela foi embora, viado, cê sabe como é que é, né, viado? E bom, galera, eu tô fazendo esse vlogzinho porque eu tô sem tempo de fazer vídeo mais elaborado, porque demora mais e tal, e eu já tô ralando pra academia e eu já quero deixar um vídeo hoje, eu tô gravando esse vídeo no sábado, eu vou deixar no sábado mesmo. Bom, galera, eu tô indo pra academia agora e eu vou responder as fucking perguntinhas de academia que vocês ficam me perguntando, me enchendo o saco, tá ligado? Primeiro, primeira pergunta que eu sempre vejo, sempre, Shark, Shark, eu tenho 10 anos, Shark, eu tenho 12, 14 anos, Shark, eu posso malhar? Olha, pode, viado, tu faz o que tu quiser, tá ligado? A vida é sua, tu que se foda, tá ligado? Não, eu tô brincando, olha, tu pode, mas com 10 anos, viado, tem um peso pesado, sei lá, no halter, 30 quilo, 40 quilo é pesado, peso médio, 20 quilo, peso leve, sei lá, 12 quilos, 10 quilos, 8 quilos é leve. Agora, viado, tem o peso tatuí, viado, que vai ser o que com 10 anos tu vai pegar, viado, tu vai ficar assim com dor tatuí, um tatuí em cada mão, tá ligado? E tu vai levantar essa porra e vai tá pesado, tá ligado? Tipo, você novo, você vai malhar, só que você não vai malhar com a intensidade que alguém da minha idade malha, porque você ainda tá em fase de crescimento, o osso vai crescendo, senão o osso quebra e entra pra dentro, sei lá, viado, não sou médico pra falar disso, não. Pergunta pra sua mãe, pro seu pai, pô, pai, quero malhar e tal, quero ficar fortinho, seu pai deve te levar, pelo menos, pra fazer algum exercício, tá ligado? Não fica parado, com 14 anos você quer ficar em casa jogando LOL, tá ligado? Como é que tu vai ter o corpo do Funk em Trindamere jogando LOL, viado? Como? Mas outra pergunta, viado, vagabundo sempre olha pra mim e fala, Shark, eu acho você um cara com um shape maneiro, o que que você come? Viado, o que que tu acha que eu como, viado? O que que tu acha? É isso que eu como, viado, eu como essa porra, viado, eu como muito disso, viado. Quantas gramas de proteína tem nessa porra? Caralho, cadê? Quantas gramas de proteína? Viado, 3 gramas de proteína em cada bis, viado, e bis, isso daqui, tu acha que é o que? Eu também como, viado, fucking proteína em bolinha, tá ligado? Você come a proteína em bolinha que já vai direto pro fígado e já entra nos rins, tá ligado? Vai direto pro cérebro, é isso, viado. Esse é o fucking famoso proteína em bolinha de pó. Outra coisa maneira, viado, essa dentadura, viado, a dentadura é bom pra caralho. Viado, tu come a dentadura dessa, é cálcio, vai direto pro sangue, vai pro corpo, pro cérebro e depois tem o... Ó, viado, esse daqui é o mais, só a caixa deles, viado. Cês já sabem o que que é, né? Porra, esse daqui é a bolinha de músculo, viado, é essa, tá ligado? Cês já tão ligado, né? Tão ligado que é a bolinha de músculo. E bom, galera, é isso aí, é um fucking vídeo rápido, tá ligado? Eu também tenho que editar esse vídeo super rápido pra botar na internet que eu vou sair, blá, 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 blá. Bom, eu vou tentar fazer um... Fazer um vídeo decente de gameplay e tal, só que por enquanto eu tô sem tempo, cara. Eu não sei se vocês sabem, mas eu comecei a faculdade e tá foda, tá ligado? Olha, caso você não tenha visto ainda, na descrição, aí embaixo desse fucking vídeo, tem o meu Twitter e o meu Facebook. Vai lá e dá um curtir. Tem tudo lá, tá ligado? Tem a sua mãe aqui embaixo, na descrição, viado. Vai lá na descrição, curte todas as páginas que aí você vai ver quando eu postar vídeo, ou quando eu quiser falar que você é um otário, ou quando eu for fazer live, sei lá, um monte de coisa, viado. É nóis, tamo junto e paz de já, viado. Ô!